Você sabia que as nossas casas contam histórias? Pois é, toda casa que se preze conta história e para contar história, para mostrar um pouquinho do que a gente é, a gente tem que ter peças especiais, é por isso que eu estou aqui na Magnolia Remobília e hoje a gente vai descobrir um segredo de bastidores do Rodrigo, porque quando a gente compra uma prataria, a gente pensa, tá, mas daí, será que ela vai ficar bonita? Será que eu vou? Porque é muito caro para mandar dar um banho de prata e eu vou contar para vocês o segredo do Rodrigo. Rodrigo, te cheguei na tampinha, né? Ah, com certeza. Pois é, o que temos aí, Rodrigo? Eu estou limpando aqui umas espátulas com banho de prata. Ó, gente, quando eu cheguei, esta aqui, ó, estava igual a esta aqui. Olhem esse antes e depois. E eu quero saber qual é o segredo, né, Rodrigo? Bom, existe duas formas de limpar a prataria, né? Olha aqui. Tem esse produto aqui da Cife que não arranha, que ele é muito bom, ó. Que foi o que tu usasse aqui, né? Que eu usei aqui. Claro que essa espátula já estava arranhada pelo antigo... Claro, que eu uso. Exatamente, mas ele não arranha, deixa perfeito. É que tu sabe o que acontece, Rodrigo? É que às vezes a gente pega uma peça em prata de um antiquário ou até aqui da Magnolia e a gente pensa, tá, eu vou mandar dar o banho de prata, é muito caro. Sim. Gente, não precisa. Esse aqui é o segredo. É, limpa com o Cife, esse multiuso aqui que ele não arranha, os enranhados vão ser o que já estavam na peça, né? Com a parte amarela sempre da esponja, nunca com a parte verde. Nunca com a parte abrazida. É, e ou tem outra forma de limpar a prata também, que é o banho de prata, que é o silvo com meio litro de álcool e uma colherinha de bicarbonato. Põe naqueles borrifadores e joga. Eu limpava com silvo puro. É, o problema do silvo puro é que ele tem microfragmentos de vidro e daí ele acaba sendo muito abrasivo e ele acaba tirando o banho de prata. Os melhores banhos de prata são os ingleses, que eles tem oito camadas. Claro. E mesmo assim com o tempo vai desgastando. Então tu pega umas pratarias de outros locais, que elas tem um banho um pouquinho mais fino, daí com o tempo ela vai ficando com aquele aspecto amarelado porque perdeu a prata. Sim. Não, olha, isso aqui é uma dica de ouro, de quem sabe. E a magnolia aqui tem todos os objetos pra sua casa dizer alguma coisa, não é? Sim. Porque é tão importante isso, não é, Rodrigo? A gente quando entra na casa de alguém, tu consegue fazer uma leitura da pessoa. E se tu entra naquela casa toda projetada, com poucas coisas, muito clink, eu acho que não conta nada. É, não, até a casa eu acho que uma coisa que é importante, assim, a casa pode ser um estilo minimalista, mas é importante ter, às vezes, essas memórias afetivas representadas em objetos que as pessoas gostam. É, isso. Pra poder ler um pouco de antecipos passados, dos pais, tipo, né? Ou ter alguma coisa que tu adquire num espaço como esse aqui e que te lembre aquelas memórias, não é? E eu acho que isso é super importante pra gente também, pro bem-estar da gente dentro de casa, tu poder ver coisas que tu te identifica, né? Com certeza, com certeza. Gente, o Rodrigo também compra peças. Se você tem aquela pessoa da família que faleceu e tem que esvaziar a casa, não é? Só não compra a casa, né, Rodrigo? Com certeza. Mas esses objetos, tu arremata, não é? E muitas vezes a gente também, acho que a gente já falou em outros momentos, Karen, a gente auxilia as pessoas a poderem fazer algumas escolhas, né, do que ficar, né, levando mais pra essa questão dessas memórias afetivas, né, dessas... E realmente deixar pra... Ajudar a pessoa a virar a página, né? Exatamente. E outra coisa, assim, ó, gente, também quando a gente se muda, ou tu quer mudar total o decoração, tem muita gente que se muda e quer tocar o coração total da casa. Sim, sim, sim. Tu também vai lá, né, Adriana? Pouco tudo, menos a casa. Isso aí. Mas vem aqui na Magnolia, porque a Magnolia tem peças especialíssimas pra deixar nossa casa com cara de lar, que isso que é o importante. A Magnolia fica na 24 de outubro, número 1600, na Galeria 24 de Outubro, é a segunda loja de quem entra na galeria. Funciona de segunda a sexta, se eu já sei certinho, né? E quem quiser marcar um horário especial, é só telefonar pra ele aqui, ó. Com certeza. Obrigada por hoje, meu querido. Pouco, certo.